Hoje eu vou falar para vocês sobre outras atividades profissionais que os profissionais da engenharia clínica são convidados a fazer no dia a dia dentro dos hospitais. Lembrando, Escola de Engenharia Clínica no YouTube e você está participando do Engenharia Clínica em 10 minutos, onde a gente propõe, nossa proposta é cobrir todo o corpo de conhecimentos dos profissionais de engenharia clínica com uma ênfase aqui no Brasil. Então, vamos lá. Nós terminamos, dois vídeos atrás, nós terminamos aspectos regulatórios, teve uma confusão na indexação e nós estamos agora no capítulo 4, que é o que a gente trata dos quando reparar, quando se envolver com o reparo e quando usar o pensamento sistêmico. É uma atividade que tem que ser balanceada, nem tanto reparo, nem tanto pensamento sistêmico, mas uma equipe capaz de resolver os problemas, endereçar soluções dentro do hospital, utilizando esses dois recursos. Não tenha dúvida que, dependendo do hospital, o reparo é mais necessário do que outros. Mas, de maneira geral, a gente tem que caminhar com o departamento para ter um equilíbrio entre essas duas atividades. Então, hoje nós vamos falar de outras tarefas relacionadas à infraestrutura dentro desse capítulo. E, como a gente sempre faz uma revisão da aula anterior, nós falamos aqui que é importante a gente participar de projetos de hospitais. A engenharia clínica tem que atuar junto com os projetos, sempre que tem esse tipo de necessidade, uma incorporação de um equipamento novo. Então, a gente tem que andar junto com os projetos. Depois que o hospital decide comprar, ocorre um sem número de situações. Normalmente, envolve a preparação do ambiente que vai receber o equipamento do site, trabalho com a construtora. Então, é um trabalho que, no dia a dia, tira um pouco a gente da beira de leito. E aí, os profissionais que estão mais próximos da assistência continuam, mas os profissionais, alguns profissionais da engenharia clínica, têm sido deslocados para essas áreas, como por exemplo, a área de expansão e a área de expansão de hospitais, inevitavelmente você vai encontrar com a questão da instalação de equipamentos de pequeno, médio e grande porte. Então, vamos começar aqui com outras tarefas. E aí, eu separei da seguinte forma. Que tipo de consulta a gente recebe? São os mais variados tipos de consulta. Aqui no Brasil, os hospitais mais bem estruturados costumam ter um plano diretor para as edificações hospitalárias. Pensam hoje e o amanhã. Então, tem esse plano muito bem feito. E, às vezes, quando a gente chega no hospital novo, é importante revisar os planos diretores, os projetos de edificações. Muitas vezes, a gente se envolve desde o começo. A gente tem a sorte de se envolver desde o começo, trabalhando junto com os arquitetos hospitalares, que tem uma grande tarefa no estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. E a contribuição que a gente pode fazer nos projetos complementares. Segurança radiológica, gases medicinais, qualidade de energia elétrica, uma série de instalações eletromecânicas de equipamentos, como, por exemplo, autoclaves, é um caso muito comum, termodesinfectoras, tomógrafos, aparelhos de ressonância nuclear magnética, raio-x, enfim. Ontem, ocasionalmente, estava conversando com um colega de engenharia clínica e nós estávamos discutindo a instalação de uma esteira, uma esteira para automatizar um laboratório de análises clínicas, né? Então, acontece isso, a gente tem que ir lá estudar e ver como que isso se integra com o equipamento de laboratório e contribuir nesse tipo de solução. Tratamento de água, climatização, enfim, esterilização, contratos, tudo isso acontece e a gente tem aquela carinha daquela foto inicial daquele indivíduo com aquele conjunto de tarefas diferentes. Eu separei aqui especificamente, por exemplo, a energia elétrica. É importante que a gente entenda qual a energia elétrica que foi contratada, qual a qualidade que foi contratada, o que é exigido do hospital nesse contrato, né? Por exemplo, tarifa de ultrapassagem, controle de fator de potência, a qualidade da energia, será que a qualidade da energia que está sendo fornecida está adequada para o equipamento médico que vai ser instalado? Precisa de fazer algum tratamento na qualidade dessa energia elétrica, como o uso de estabilizadores, por exemplo, se o equipamento requer um no-break, uma transferência instantânea de fonte de energia, ajudar o hospital a decidir, né? O Brasil pede 24 horas no mínimo de suprimento de energia elétrica. Os programas de qualidade pedem 7 horas, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E as orientações para hospitais preparados contra desastres, pede no mínimo 72 horas. Vocês acompanharam aqui em Mariana aquele desastre, acompanharam também as chuvas do Rio de Janeiro, nada se resolve em menos de 72 horas, né? O que mais que a gente recebe? Parceria com TI. Às vezes você chega no hospital e não existe um relacionamento entre engenharia clínica e TI. Fica uma coisa separada, descontinuada. Então, a fazer essa aproximação, os equipamentos estão cada vez mais sendo integrados em rede. A gente precisa de profissionais de engenharia clínica com capacidade de integração de dispositivos médicos que entendam dos protocolos de comunicação Daikon, o que vem a ser um sistema de arquivamento de imagem médica, o Pax, ou protocolo de comunicação, o Health Level 7 ou HL7, né? Um outro exemplo que eu trago para vocês é uma área um pouco abandonada. Às vezes fica com engenharia hospitalar, às vezes fica com engenharia clínica. Deveria, por lei, ficar com a farmácia, porque gás medicinal é um fármaco. E a gente pode começar estudando o contrato. As formas de reajuste, o prazo de entrega após um chamado, como vai acontecer com o chamado de emergência. E a gente é convidado também a garantir esse suprimento constante. Por exemplo, eu pergunto para você que está assistindo, que está no hospital e que tem lá um tanque de oxigênio criogênico e uma reserva de oxigênio em cilindro. Se o tanque criogênico, por uma razão qualquer, abrir o disco de repitura, você ficar sem oxigênio líquido, por quantas horas você é capaz de manter o hospital funcionando? E numa situação de desastre? E com ele funcionando completamente, a plena carga? Então, essas perguntas a gente ajuda o pessoal da administração a tomar a decisão certa. Quer dizer, não estocar nem de mais, nem de menos, mas fazer uma política de gestão de estoque que leve mais segurança para o paciente e para o hospital, para o serviço como um todo. Testes, projetos de ampliação de rede. Por exemplo, como é que você configura o alarme da sua rede? O sistema de alarme da sua rede atende a NBR 12188 ou mais avançadas? Você tem lá o alarme operacional, o alarme de emergência? Está descrito, o pessoal está treinado, sabe o que fazer? Então, tudo isso a gente acaba sendo convidado a ajudar a resolver e a gente fica mudando, como se diz, a gente fica mudando de chapéu. Uma hora põe o chapéu, outra hora põe o chapéu, outra hora põe o chapéu e a coisa vai andando. O que eu acho importante? O importante é o seguinte, trabalhar em conjunto, não dá para ficar cada um no seu quadrado. Tem zonas de interseção e a gente tem que aprender a enxergar essas oportunidades para a gente poder trabalhar bem com engenharia hospitalar, com engenharia de obras hospitalares, que é aquela chance que você tem de fazer tudo certo na primeira vez. É muito legal trabalhar com obras. Trabalhar junto com arquitetos, tirando as dúvidas deles do dia a dia, dando sugestões, procurando ver se não tem alguma solução mais inovadora, por exemplo. E, não pode deixar de falar, se aproximar dos núcleos hospitalares, como a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a SIPA, o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e o Núcleo de Segurança do Paciente, que é o mais jovem recém-plantado. Tem o pessoal da tecnovigilância, do gerenciamento de riscos. Enfim, é um conjunto de necessidades que cada quadrado tem e a gente consegue fazer entregas para cada um deles. Por isso que é importante estudar, se empenhar em conhecer, está sempre estudando, sempre disposto a aprender sobre novas tecnologias. E, de novo, dependendo de alguns hospitais, você é mais ou menos multitarefa. Mas acredite nisso, os profissionais da engenharia clínica, eles podem começar com uma especialidade ou outra, mas eles vão evoluindo e evoluindo até se tornarem um profissional ou com conhecimento especializado no segmento ou com uma visão sistêmica, uma visão geral maior. Então, a ideia desse capítulo foi fazer vocês que estão assistindo, administradores, hospitalares, profissionais de assistência, entenderem um pouco mais sobre como essa integração dos profissionais de engenharia clínica pode ser feita dentro de um hospital nessas questões relacionadas à infraestrutura. Então, é isso. Outras tarefas dos profissionais da engenharia clínica. No próximo episódio, a gente vai mudar de capítulo. Vamos para um capítulo novo, que é o capítulo chamado Gerenciamento de Riscos e Tópicos de Segurança. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, um vídeo para investigação de acidentes, outro para segurança hospitalar, outro para o gerenciamento de risco, segurança radiológica, testes em gases medicinais, desastres e emergências e análise de causa raiz de acidentes. Então, é isso. Escola de Engenharia Clínica no YouTube. Se inscreva no canal, ajuda a gente a manter relevância sobre o tema. A gente precisa fazer esse tema ser mais conhecido por outros profissionais, administradores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de assistência que estão envolvidos, técnicos em radiologia, tecnólogos em radiologia, biomédicos, enfim. E é isso aí. Espero que a Escola de Engenharia Clínica esteja ajudando você. Se você é engenheiro biomédico, recomendo seguir essa playlist, que ela vai durar um tempo mais. E nós vamos tratar de muitos temas que vão ajudar a complementar o que vocês vêm aprendendo na escola. Não só os engenheiros biomédicos, como também os tecnólogos de sistemas biomédicos e os técnicos de equipamentos biomédicos, né? Então, é isso aí. E no mais, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.